A Gigi acordando o papai que tá morto na cama. Papai! Ai! Papai! Papai! Ai, acordando com tanto carinho. Faz carinho no papai pra ele acordar. E o beijinho? Vai pular na cama? Tá pulando? Tá colocando o crocs do papai? Agora ela tá com mania de pôr o pé no sapato. Todo sapato que ela vê por aí. Ai, tá doensado! Você conseguiu! Você colocou direitinho o crocs. Né? Quem tá fazendo ovo? Você vai fazer um ovo mexido ou um omelete, Gigi? Nossa, ela tá fazendo o próprio ovo dela. Que delícia! Com as duas mãos. Ai! Nossa Senhora! Meu Deus, Gigi! Caiu tudo! Você quer mais? Já tá toda molhada. Ó, devagarzinho. Eu tiro pra você. É da banana, né? Coloca essa água nesse copo aqui, ó. Vai? Não, você tem que pôr. Vai? A água tá aqui. Não, não. Você vai tomar daí? Devagar. Vai fazer bagunça? Ai, meu Deus. Isso, devagar. Agora, como que coloca essa água aqui, ó. Eu seguro pra você o potinho. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Molhou o seu pé? Gente, eu quase me arrebentei inteira. Tá só um pouco vermelha. Mas por pouco... Nossa. A cagada que eu fiz. Eu fui abrir o guarda-chuva. Porque tá uma leve garoa. Aí, beleza. Ele tem esse botão aqui, ó. Que abre e fecha, sabe? Beleza. Abriu, tal, tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Nem tá, não tem a chuva. Não tá garoando. Aí você aperta o botão, ele fecha. Só que só a parte de cima. Ele não encolhe. Esse bastão aqui. Aí eu fui tentar fechar. Aí eu tentava fechar, ele voltava. Só que ele voltava com tudo. Tentava fechar, voltava. Aí eu fui numa dessas de fechar. Mano, ele voltou. A sorte é que só passou aqui, ó, de raspão. Se tivesse batido aqui, eu ia quebrar o dente. Juro, juro. É tipo uma porrada. Bom, já sei que se eu precisar me defender com esse guarda-chuva, eu só... Nossa, gente. Tá doloridinho, mas só um pouco vermelho. Porque foi de raspão. Se fizesse assim, ó, tava ferrado. Vamos para alguns recebidinhos. Vou mostrar uns recebidinhos pra vocês. Tentinho de dia dos namorados da Renner. E aí veio uma blusa pro Lê. Olha que linda. Achei bem bonita. De tricô. Com esses detalhes. E essa pra mim aqui, ó. Que tem... Ó. A manga diferentona. E as duas combinando no tom. Bom, tinha uma caixona. A caixona eu já tirei. Mas olha o que que veio. Um Vicky Vapo Banho. Que eu amo, inclusive. O Leandro, vou até já dar pra ele usar. Porque ele tá precisando. E olha esse roupão maravilhoso. Pra você tomar um banho de spa, né? Olha esse daqui, ó. Da Aptanutri. Eu já coloquei os adesivinhos pra ficar mais fofo. Que vem os adesivos pra você colocar. Que é tipo uma maletinha de viagem, né? E aqui, ó. Veio uma Instax. E esse álbum. Que já é próprio pra colocar as fotinhos dela. Tá vendo? Pra colecionar momentos. Olha o que temos aqui. Da Karsten. Super parceira. As minhas fotinhos com a Gigi. E por que que tem minhas fotinhos com a Gigi aqui? Justamente porque a Gigi tá com cama nova. Então, nada melhor do que jogo de cama. Cama novo, né? Então, pra cama dela. Que agora é cama de solteiro. Não é mais um bercinho. Então, temos vários jogos aqui da Karsten, ó. Esse daqui que é... Olha que lindinho. Ele é um lilásinho com essas margaridinhas. Inclusive, além do jogo de cama. Tem o edredom. Olha que demais. Temos também. Super importante. Protetor de colchão. Né? Pra fase do desfraude. Às vezes pode também vazar uma fraldinha na noite. Então, protetor de colchão a Karsten tem também. E tem mais. Vamos ver. Ó, tem também esse daqui que ele é branco. Só com um detalhezinho, ó. Tá vendo? Um fiozinho rosinha. Muito lindo que ele é... Deixa eu ver. Acho que é esse aqui, ó. Dá pra ver que é bem delicadinho. Tem esse rosinha. Combina super com o quarto dela, né? Ele é liso, rosinha. E ele tem também o edredom. Rosinha que combina. Perfeito. Agora para tudo. Vamos mudar de assunto. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Uma novidade. Uma novidade. Será que vocês estão preparados? Será que alguém adivinha? Vou dar uns minutinhos pra vocês sentarem e adivinhar aí na caixinha de perguntas antes de eu contar. Vai. Vocês estão preparados? Gente. Uma nova coleção de camisetas e moletom com a loja. Eu já tive coleção com a loja, ó. Faz uns bons anos. E aí agora a gente fez uma nova coleção com camisetas e moletom pra esse friozinho. E essa, inclusive, é uma das estampas. Vou mostrar todas as opções pra vocês. Só pra vocês verem melhor, tá? Esse é o moletom. Eu uso tamanho M. Fica bem confortávelzinho. Eu gosto de colocar esse punho da parte de baixo pra dentro. Que eu acho que fica mais estilosinho. Mas dá pra usar pra fora também, né? Enfim. Aí. Influencer. E todas as estampas tem na versão moletom ou na versão camiseta. Agora eu vou mostrar as outras pra vocês. Então, além dessa de influencer, que é a que eu tô vestida e tem a opção da camiseta também. Também nós temos essa daqui, que é só um coraçãozinho fofo. Dois coraçãozinhos, na verdade, mais no cantinho, né? Esse tonzinho de rosa, que também tem a opção da camiseta e do moletom. Então, temos essas aqui. Eu amo demais. Barbicor. A versão... A estampa da Barbicor, ela tem tanto na versão branca quanto na versão preta, tá? O fundo. Então, tanto na branca quanto na preta. E as duas tem a opção de camiseta e de moletom nas duas opções. Fofíssima, né? Tem também essa daqui, que eu achei muito fofa. Eu gosto dessas estampas pequenininhas, tá vendo? Só num cantinho, não uma coisa inteira. Ela inteira é só quando é uma frase, alguma coisa assim, sabe? Maior zona. Então, essa daqui tá escrito Be Cool. E é uma abelhinha, né? Então, Be de abelhinha, mas também de Be de Seja, né? Seja legal. Be cool. Ou fique tranquilo. Enfim, essa daqui. Lindíssima também. Então, também tem a camiseta. E pra gravidinhas, mamãezinhas que me seguem, a gente tem também, tanto na versão camiseta quanto na versão moletom, essa estampa que fica localizada na barriga, não em cima como as outras. Essa fica localizada na barriga com essa faixinha de carregando, que vocês, né? Estão gravidinhas, estão carregando o bebezinho. Então, essa daqui tem as duas opções também pra gravidinhas. E agora tem uma informação muito legal. Agora, uma das coisas mais legais, que todas, tirando a de gravidinha, tem a opção mamãe e filhinha, gente! Tem a opção de camiseta infantil com as estampas. Não tem moletom, mas tem a camiseta infantil, tem alguns tamanhos de todas as estampas. Então, do coraçãozinho. Aí, aqui tá escrito influencer na grande e a outra tá mini influencer. Aí, tem as da Barbie, né? Tanto na branca quanto na preta, ó. Mamãe e filhinha. E a bico também da abelhinha. Ai, não vejo a hora de colocar na Gigi. Não tá demais. E tá rolando uma promoção já pra vocês aproveitarem a minha nova coleção com a loja. Então, a promoção que tá rolando lá é a seguinte. Você compra um moletom e ganha uma camiseta. E ainda tem o frete fixo de R$ 9,99 pra todo o Brasil. Como que funciona? Você clica nesse link aqui, escolhe, coloca no seu carrinho um moletom e uma camiseta que você deseja lá das opções. E aí, depois você vai colocar esse cupom que tá aqui na tela. E aí, você vai ganhar a camiseta e o frete de R$ 9,99. Então, aproveitem essa promoção. Clica no link. Vai lá conhecer a minha coleção. E já aproveita essa promoção pra garantir a sua. Bom que com essa promoção você já pode garantir ou duas estampas, né? Então, uma no moletom, uma na camiseta. Então, se você gostou muito de uma, você pode ter ela nas duas versões. Comprando só o moletom. Então, aproveita, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Eu escolhi cada estampa, cada detalhe. Tenho as minhas favoritas? Tenho. Influencer, mini influencer da Gigi e a Barbie Cor. São as minhas favoritas, mas eu amo todas. As cores, os desenhos, o moletom super quentinho, uma delícia. Então, clica aí no link. Bom dia, bom dia, amores de mami. Dia de gravação por aqui. E o meu backstage tá numa intimidade aqui com o Giovanni. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Giovanni aqui. Eu, de biquíni na banheira. E olha só essas almofadas. É o nosso... A nossa acústica. O meu microfone. Tá? A câmera aqui. A câmera aqui, ó. Bora gravar, Gi. E o Giovanni colocou... O Giovanni colocou muitas falas pra eu falar olhando pra câmera. Ele vai se dar mal hoje. Gente, eu não decoro uma frase. Uma frase por mais simples que seja. Então, eu gosto sempre de fazer o voz over. Mas ele botou um monte de fala. Bom, vamos ver quantas horas vai levar isso aqui. Bora, Giovanni! Eu tava me queixando que eu tenho um osso saltado aqui no meu pé, ó. Que machuca muito pra usar a bota. E aí ele falou que eu tô aqui parecendo a bruxa da bruxa de neve. Que o nariz faz assim, no calor, no nariz. O que mais? Só falta aparecer a bruxa. Só falta aparecer a bruxa no nariz. Olha só! Ai, amor, que tão triste agora. Seu puto!